Música Para 11h43, 11h43 é o Gazeta Alerta, as informações de momento A polícia civil, a polícia civil faz a apreensão de armas e munições na BR-364 A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira Hoje pela manhã, após uma denúncia anônima Foram apreendidas uma submetralhadora de fabricação argentina E uma pistola calibre 22 Não está brincadeira essa cidade de meu Deus, hein? Eu quero as imagens Roda as imagens, Lala, o senil do Melo Edivaldo Souza, uma denúncia anônima Levou agentes da Divisão de Investigações Criminais, a DIC A localizar um armamento que foi abandonado às margens da BR-364 Ali próximo da Embrapa E é uma quantidade significativa de armas e munições Aqui nós temos o modelo de uma submetralhadora israelense, aliás, argentina Fabricação argentina E com ela a polícia também apreendeu este carregador e mais 32 munições desta submetralhadora que foi apreendida hoje Com ela a polícia localizou também este revólver calibre 38 e esta pistola de calibre 22 com 12 munições Além deste armamento, estas algemas, um par de algemas Possivelmente este material vinha sendo utilizado em assaltos na cidade E pode ter relação também com a prática de ataques a caixas eletrônicos ocorridos principalmente no ano passado Aqui o delegado Carlesso Nespoli, que foi quem esteve lá fazendo a dirigência Delegado, o senhor acredita então que este material tenha sido usado em assaltos na cidade? Com certeza, né? Ninguém anda aí ou guarda ou esconde submetralhadoras de calibre 9mm para não fazer roubos Geralmente são utilizados em roubos de grande vulto Caixas eletrônicos, grandes empresas, agências bancárias no geral Diante desta informação anônima, fomos checar no local Encontramos aí todo este armamento junto Armamento típico de realização de roubos Revolver, metralhadora, pistola, algemas Algema, um par de algema para privar a liberdade de vítima Carregador Esta aqui é munição 9mm, munição de uso restrito das forças policiais e forças armadas É uma munição que tem uma ação mais perfurante Então, diante deste armamento encontrado Agora nós vamos investigar quem seria o suposto proprietário desta arma E relacionar ele com, tentar ver se ele é relacionado com algum roubo que tenha acontecido aqui nessa capital Aqui da Divisão de Investigações Criminais Senil do Melo para o Gazeta Alerta Agora 11h46, 11h46 recupera a cibagem, lá lá Coloca a metralhadora, a submetralhadora Pode frisar a imagem Sai para quem pensa que esse tipo de arma não entra em nosso estado Que entra Essa é uma submetralhadora de fabricação argentina Isso faz um estrago danado Como bem disse o delegado É uma arma utilizada em grandes assaltos Em grandes ações criminosas E entra no estado Porque passa pelas nossas fronteiras Pode voltar para o estúdio Passa pelas nossas fronteiras Eu sempre digo Eu sempre digo aqui Tem que haver um maior fortalecimento É de patrulhas em nossas fronteiras O que é muito difícil fazer O que é muito difícil tem que ter mais polícia Tem que ter mais policiais federais Tem que ter mais polícia estadual Enfim Isso requer dinheiro Requer dinheiro de mais gente Enquanto isso não acontece Essas armas aqui E a colar Passa uma Passa uma Daqui a pouco eu tenho informações Até a próxima